Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, recepcionando assim nossos convidados. Eu estou muito contente e feliz de ter conseguido montar esse seminário aqui em tão pouco tempo. Na verdade, esse seminário sobre refúgio e migração, eu venho namorando ele desde o começo do ano, só que a dificuldade de encontrar agendas dentro do calendário, com os nossos palestrantes, é muito difícil. Só que, às vezes, o universo conspira a favor e a gente consegue concretizar nossos sonhos. Eu vou fazer uma breve abertura, porque nós somos astronautas, peço até desculpa com relação a isso. E a ideia do nosso seminário aqui de refúgio e migração, na Unimonde, é mostrar a verdade e a realidade dele. As dificuldades, os obstáculos que pessoas como nós, como seres humanos, enfrentam nessa situação. Antes disso, eu vou apresentar a mesa e voltar a falar do que é o seminário, a sistemática dele, como é que ele vai funcionar no decorrer da noite, para vocês entenderem aonde nós queremos chegar. Tanto que, o título que eu coloquei, Por que o Haiti, que nós colocamos, na verdade, é para vocês repetirem que, por que o Haiti, será que é só o Haiti realmente uma situação de... com problemas, com problemas brasileiros, que vocês veem nas lídias de comunicação, o que vocês entendem com relação a isso, quais são as diferenças de migração, de grande refugiado, que é muito, muito, muito importante vocês diferenciarem. E a nossa região, sim, é uma porta de entrada e saída dessas pessoas, que precisam, sim, de ajuda e acolhimento. Ok? Eu vou apresentar rapidamente aqui a nossa banca, que é maravilhosa. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos vocês por terem aceitado o meu convite aqui na Unimonde. Aqui, a minha direita, a advogada Elisa Donda, é advogada da Missão Paz, cuida a questão de migração em São Paulo. O padre Paulo Parisi, advogada também, mas trabalha na Caritas Arco-Dias Cesar de São Paulo, no Programa de Acolhimento para Refugiados, que é a órgão vinculada ao Acnur. O Acnur, ele é a Autocomissária de Nações Unidas para Refugiados aqui no Brasil. O Ricardo Félix também é advogado lá na Caritas. E temos também o nosso docente do Direito aqui, Felipe Bastos, que, com grande alegria de estar aqui, ele foi que ele vai passar uma realidade bastante rica. Quem não conhece o Felipe, ele é aluno do Direito e é sargento do Exército Brasileiro. E o Felipe foi o primeiro pelotão da Missão de Paz da ONU, que foi para o Haiti após o desastre natural do terremoto. Então, no Haiti, ele vai explorar a vivência dele e a experiência que ele teve lá no Haiti. E, por último, o nosso professor aqui também da casa, Filosofia, o professor Pabllo Pestano. Gente, vou ser breve, rapidamente. A sistemática do seminário em si vai se basear na apresentação do Felipe, que vai demonstrar a realidade que aconteceu, o que ele vivenciou lá no Haiti, as dificuldades que as pessoas, num piscar de olhos, né, depois do epicentro tiveram que enfrentar. Que, na verdade, é as necessidades básicas de sobrevivência do indivíduo, né. Comida, abrigo, roupa, dedicação. E a gente está falando aqui o quê? De princípio, né. A gente está falando de cada pessoa humana, aquilo que a pessoa tem que ter, pelo menos, no seu, na sua vida, que é um princípio universal, como alguns alunos aqui de Direito Humano já sabem. Após o Felipe, nós vamos no Brasil, com relação à política externa brasileira. Logo após, a Elisa vai passar para nós, assim, a visão interna da sabedoria de São Paz, a bem-na-prática, que é utilizada lá, e restões da política de remediação do país, que é bastante sensível ainda. Após a Elisa, vamos abrir com o Ricardo, que vai mostrar alguns temas latentes que vem enfrentando lá, na Caritas, juntamente com a Gabriela da Posse. Depois dessa explanação, esses cenários que vão ser expostos, a gente vai fazer um debate com o Daniel, fazendo perguntas, o professor Fábio, eu também. E, no final de tudo isso, a gente vai ver perguntas para o público em geral. Então, questionem, perguntem, tirem suas dúvidas, dar um beijo para trás. Não deixo de ter essa oportunidade. Eu vou falar só uma, rapidamente, o intuito aqui nosso de mostrar esses temas, que são bastante ricos, é dizer que, no final, o ser humano, ele precisa, ele tem que aprender o ato de cuidado. O cuidado e o relacionamento amoroso com a realidade em si. A gente tem que aprender a dar valor ao cuidado. Nós cuidamos das pessoas, nós cuidamos das crianças, mas políticos também têm que saber que o papel deles é cuidar. Cuidar do povo, da sociedade, do ambiente, entre outros. Em resumo, eu não vou me estender com esse assunto, porque eu vou passar um vídeo agora para vocês entenderem onde eu quero chegar. Esse ato de cuidado, na verdade, é inerente ao ser humano, então, nós precisamos desenvolver, desenvolver-nos ainda mais, com mais apuracidade, entendimento, dedicação e responsabilidade. Está vinculado, faz parte disso. Dito isso, eu sou fã do Bertrand Busser, um dos meus colegas, meus colegas, e, em 1959, ele fez uma entrevista na BCC, e, em dois minutos, ele explicou realmente o que significa tudo isso, que a gente vai perguntar para vocês. O tema, aparentemente peculiar, em relação à migração e refúgio, na verdade, é o quê? É o cuidar de ser humano. Sabemos cuidar de outros seres humanos. É tão importante quanto isso, quanto qualquer outra coisa. Ok? Daniel, você pode passar para mim um vídeo aqui, por favor. A última pergunta. Suponha, Lord Russell, este filme seria feito por nossos discípulos, como um escritório de terra de terra em mil anos de tempo. O que você acha que é worth contar dessa geração sobre a vida que você viveu e as leis que você aprendeu? Eu tento dizer duas coisas. Uma, intelectual e uma, moral. O que eu gostaria de dizer, é isso. quando você está estudando, em qualquer outro dia, não tem mais nada. Ou considera a vida de filosofia. Ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and certainly at what are the facts. That is the intellectual thing that I should say. The moral thing that I should say to you is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of a human life on this planet. I'm a entrepreneur. I'm a entrepreneur, a philosopher, a philosopher, a scholar, a philosopher, a philosopher, a philosopher, a philosopher, a philosopher, a philosopher, a philosopher. This is what I'm going to do in 1959. And until today we have a breakthrough, we have a conversation with the social and the things that we have been related to human human life on this planet. A minha fala que eu estou aqui, daqui em diante eu dou a abertura para o seminário, vou passar a minha fala para o Felipe. Não é, Felipe? Você poderia vir aqui e começar a dar o nosso seminário com o seu depoimento, que é bastante rico. Bom, pessoal, boa noite. Inicialmente, já apresentado pelo mestre Olaviva, meu nome é Felipe, do sexto discípulo de Direito. Então, inicialmente, realmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, pelo mestre, pelo doutor Faja, que me apoiou desde o início no projeto que eu fiz sobre a operação de paz, que está me acompanhando. E é uma honra estar aqui junto com ilustres membros da Caritas, da Knur, e missões que tentam trazer um pouco de dignidade à pessoa humana no Brasil e no mundo, nesse mundo tão globalizado que a gente tem hoje. É realmente uma honra estar ao lado de vocês. Nesses 20 minutos que eu vou estar falando aqui, eu vou tentar ser bem rápido, até porque, se for prolongar muito, a gente fica horas e horas falando sobre o tema. E com isso eu tomaria a oportunidade dos demais e o pessoal vai embora e fica muito cansativo, a gente sabe muito bem disso. Historicamente, eu gostaria de dizer o seguinte, o Haiti foi colonizado junto com o Brasil por volta de 1490, um pouco até antes do Brasil, pelos espanhóis, e acabou que a ilha, a ilha espanhola que era toda a Haiti, foi dividida entre a Espanha e a França. Tinha uma dívida, na época, um tratado, a França ficou com a metade do Haiti e a Espanha permaneceu com o lado que hoje é a República Dominicana. Dali em diante, ela passou a ser totalmente uma colônia francesa de guarda de escravos, com a população predominantemente 100%, 99% negra. Chegou a um ponto de... era essa a proporção, 400 colônia para 40 mil escravos. Era algo nesta proporção, pelos estudos levantados por historiadores, algo exponencial. Produção de minérios, exploração ao extremo, produção de cavão e com isso toda a floresta, toda a mata atlântica, a mata ciliar do estado do país, do Haiti, foi destruída. Partiram para a produção de açúcar. Naquele período, o Haiti chegou a ser considerado a pérola do Caribe. Ele tinha uma potência de lucro, a coroa, na França, equiparável ao Brasil, que era bem maior em termos geográficos. Evoluiu bastante, notícias vindas da França, de revoluções, e ele chega a se tornar independente antes do nosso país. A abolição da escravidão se veio antes também do que no Brasil. Ou seja, ele evoluiu bem antes. Mas, mesmo assim, tendo todo esse passo longo naquele período, ele volta a andar a passos curtos. Uma grande tomada de poder entre mulatos, negros, negros, mulatos, sempre com revoluções e guerras civis. E sendo que só em 1990 conseguem eleger o primeiro presidente. A democracia chega naquele país só em 1990. Imagina, de 1490 para 1990. É muito tempo para ter uma evolução. E não adiantou muito. Com o presidente de 1990, várias missões de paz, um grande problema de guerra civil, um grande problema de corrupção, desvio de dinheiro, facções criminosas e intervenções da ONU naquele período. Isso vai em sucessão presidencial em 1995, mais intervenções, outra sucessão em 2000, com novas intervenções. Vindo até o ano de 2003, 2004, que foi quando teve a principal intervenção. Uma em 2003 e a que o Brasil passou a participar é em 2004. A chamada MINUSTA, MINUSTA, que é o acrônimo do francês, que é a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. O objetivo dela é pacificar aquele país. Mas agora voltando um pouco antes de falar da MINUSTA e da experiência pessoal. A ONU, fundada lá no pós-segunda guerra mundial, ela objetivava, ela buscava a paz mundial. E que, bem como diz a própria carta da ONU, que as gerações vindouras não passassem pelo desastre que foi a primeira e a segunda guerra mundial. No período de menos de 50 anos, meio século, o número de mortes que todos nós sabemos. O que aconteceu? O genocídio, a perseguição e todos os crimes que ocorreram naquele período. Então, a ONU foi uma junção de países que queriam trazer a paz mundial nas gerações futuras. Dividido em vários órgãos e um deles é a Assembleia de Segurança, que é quem coordena operações de paz. Então, a função dela está na carta da ONU e ela coordena essas operações de paz. Diversas ocorreram de 1950 até os anos atuais e ainda ocorrem. Todas a partir de votações feitas no Conselho de Segurança da ONU, tudo envasado pela Assembleia Geral. O Brasil participou de várias, mais de 30 missões. Moçambique, Timor, Angola, Sudão, Brasil Congo. São várias missões que o Brasil pôde integrar. Todas com grande eficácia. Mas a que mais durou, que mais teve duração e pontos positivos é a Doixi, que está desde 2004 até anos atuais. Então, a gente tem um grande efetivo de militares que participou dessa missão e N pontos positivos. É claro que pontos negativos sempre vão existir. Nada é 100% perfeito. Até porque seria estranho essa perfeição total. Mas a missão alcança um êxito que a própria ONU e o Conselho de Segurança elogiam muito e convidam o Brasil a integrar em outras missões constantemente. Isso é rotineiro do Brasil para ser convidado a liderar outras missões. A mídia o pessoal acompanha todo o tempo por isso. Entrando na MINUSTA em si, a MINUSTA começa em 2004, um período substituindo a missão que se chama MIF. Foi três países, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, que fizeram a intervenção militar no país e foi um banho de sangue. Foi uma intervenção que durou três meses e os três países, a força armada entrou com muita força. Realmente, não é, não é, entre aspas, ali com muita violência para acabar com aquela guerra civil que estava acontecendo no país. Uma guerra civil de vinda de facções, de bairro contra bairro, coisa que a gente vê muito aí em países da África, que é rotineiro. O bairro X não gosta do bairro Y, a comunidade. Eles se atacam, eles se armam, tráfico de armas, de drogas, interesses. E violência contra a mulher, contra crianças, aquelas crianças de guerra. Então, é tudo aquilo que é o contexto que acontecia no Haiti nesse período. A missão MIF não funcionou, a ONU entendeu que a violência era muito grande e ela convida o Brasil a liderar a MINUSTA. Em 2004, através de um conselho de segurança pela resolução 542. Com a entrada do Brasil, entram N países. O Brasil comanda a missão, mas tem praticamente todos os países do entorno do globo, aqueles que são signatários e seguem a ONU, eles participam, eles integram a missão. A missão de grande vulgo, desde tropas Exército, Marinha e Aeronáutica, Força Aérea, tropas de helicópteros, aeromóveis e polícias. Polícia civil, polícia militar, polícia federal. Então, a gente tem polícias de N estados, não só do Brasil. Então, todos enviam efetivos para lá. Cada um com a sua função específica e o Force Commander, que é o comandante-geral, é um general brasileiro. Então, ele que comanda toda a operação. A situação vista no Haiti, no pré-terremoto, eu consegui ir para lá em julho de 2009, com previsão de recono em janeiro de 2010. No dia 12 de janeiro de 2010, a gente teve o terremoto e ainda fiquei praticamente um mês lá no pós-terremoto. Eu tive a oportunidade de presenciar o antes, estar no terremoto, que é uma situação totalmente inesperada, e depois estar vivendo o pós-terremoto, que foi bem crítico. Então, no antes-terremoto, o país estava na situação pacífica, uma área verde, que é uma determinação militar. O tráfico de drogas altamente reduzido, o uso de arma era raro de se ver. O que mais a gente fazia era distribuição de alimentos, nos escoltas de comboio de alimento, a parte de ajuda humanitária, apoio à ajuda de médicos sem fronteiras, a própria Cáritas, o pessoal da Igreja Católica, alguns protestantes que tinham lá no país, que estavam sempre ali, levando a ajuda àquela população, e a gente fazia realmente a segurança do mesmo civil da operação de paz. Claro que isso envolve também patrulhas e operações constantes para manter o país pacificado. tendo em vista que lá eles não possuem um exército e ainda não possuem uma polícia. Então, a força militar lá é a Minustar. O exército deles foi deposto, foi destituído há um certo tempo atrás, todos pegaram suas armas, foram para casa e montaram milícias. Com isso, a polícia também acabou. Um dos projetos da resolução do Conselho de Segurança é que o exército brasileiro, junto com a Minustar e a ONU, conseguissem constituir uma nova polícia, que é a Polícia Nacional Etiana, chamada de PNH. Então, a formação deles vem, entre aspas, da gente. A gente constitui, seleciona, ensina algo a eles. Hoje ela está muito boa, ela evoluiu bastante. Mas, inicialmente, por volta de 2004 a 2005, a situação era muito complicada. Então, de 2004 a 2005, foi realmente uma intervenção militar com força, para realmente dominar as favelas ali encontradas. São praticamente três, que é a Siculite, a Siculite e a Siculite e a Belém. São três áreas em específico. Durante dois anos foram em cooperações para entrar nessas áreas. A Siculite entrou e estabeleceu-se bases militares avançadas, dentro das três áreas, e com isso as patrulhas eram locais. A paz realmente buscou-se uma paz a 95%. A criminalidade ainda existia, mas era aquela criminalidade normal, rotineira. Não era algo exponencial, algo tão desumano. É algo esperado, é algo aceitável para uma população, aceitável para o Estado. Já que o homem tem esse instinto de sobrevivência, esse instinto de violência. Ele é inerente ao ser humano, ao animal homem. Então, é normal isso. 7, 8, até 2009, tudo tranquilo, a ONU já pretendia tirar as tropas de lá, tendo em vista o gasto de dinheiro excessivo. A intenção era tirar as tropas de infrataria, tropas de combate, e aumentar as tropas de engenharia, para a reconstrução de estradas, e a construção de uma mozinha hidrelétrica, tendo em vista que um grande problema, o Haiti tem na casa de 10 milhões de habitantes, é uma população muito pobre, e por volta de 1,5 milhão mora na capital, em Porto Príncipe. Então, 10 a 15% da população está na capital. Uma capital que não tem energia elétrica, não tem gás, não tem saneamento, e não tem água. Então, lá à noite não tem luz, e eles se cozinham simplesmente com um carvão ainda. Não existe gás. Aí vocês vejam o nível. Então, hoje, lá, não precisa de uma tropa de combate, você precisa de uma tropa de construção. A tropa especializada em combate seria mais para a segurança, não para a intervenção. Até porque as tropas facções diminuíram o mundo. Só que, infelizmente, em janeiro de 2010, aconteceu o terremoto. Um terremoto de 7.3, na escala rígica. Muito violento. Ele aconteceu em solo, ele não aconteceu no mar. Ele aconteceu em solo, na região de montanhas, que tem uma falha geográfica lá, nessa região. E, com isso, a nossa base, por exemplo, fica a 6 km da área que foi o centro. Ele foi raso, ele foi só a 10 km de profundidade. Então, é um terremoto sentido com muita força. É impossível, ainda comentava com o pessoal, é impossível ficar em pé. Você joga de um lado para o outro e retorna para aquele lado. Todas as bases nossas vieram a ruir, as bases avançadas. A base principal é o MOTEP, tendo em vista o método de construção. E a cidade foi completamente destruída. Era difícil achar algum tipo de construção que não tivesse sido totalmente destruída. Alguns, em meio tempo, mas 90% foram realmente ao chão. O pessoal viu, o pessoal acompanhou o Palácio Nacional, o prédio presidencial, o estado em que ele ficou. Ele é uma cópia da Casa Branca americana, ele era parecido com a Casa Branca, ele ruiu totalmente. Aquilo do ali aconteceu com todas as casas. Porque ele já era a estrutura mais forte e ele veio cair. As demais casas caíram todas. As favelas avançadas eram vegaria ou construções de metal mesmo. Casegas de metal que também caíram. Não tinha uma resistência para aguentar o tributo. Desse momento em diante, a população que já não tinha nada, que vive com menos de dois dólares por dia, a média de lá é menos de dois dólares por dia, per capita, essa população se viu desobrigada. Desobrigada. Ela já tinha apenas um barraco sem água, sem luz e sem comida. Sem saúde e sem educação. O país é educação, o país é demada, é paga. E eles brigam para estudar. Embora a educação seja paga, eles lutam pelo estudo. Saúde é o susto, são os médicos sem fronteira, não existe uma saúde pública lá no país, não existem hospitais. Tudo vem a partir de apoio humanitário, de um humanitário externo. Então o povo já vivia nessa situação, agora viu-se totalmente destruído com o terremoto. A ajuda humanitária externa passou a chegar em quantidade abusiva, todos os países aumentaram a demanda de efetivo, alimentos, apoio, remédios e tudo mais, mas era muito difícil disso chegar à ponta da linha. As estradas estavam destruídas, o aeroporto teve que ser fechado, a região portuária teve que ser isolada e a população acampada, acantonada na rua, eles passavam a dormir na rua realmente, antes nos caseros eles passavam a dormir na rua, com medo de novos tremores, que eram constantes, as réplicas eram constantes. Então a noite era comum, a gente fazendo patrulhas, a população dormindo no asfalto, ou na terra mesmo, um abraçado com o outro, com medo de um novo tremor e ele estar dentro daquele resto de caseros que não tinha caído. Isso era normal. E a demanda então passou a ser 100% por alimento. Imagens que a gente possui, imemoráveis, a gente pensa o tempo todo, a distribuição, uma das restrições principais era a escola de concorso de alimento. Então você levar 10, 15 caminhões de alimento, de arroz, que vinha de doação, até dentro da favela, era muito mais perigoso do que trocar tiro com o traficante ou com o terrorista. Porque a população, quando ela está com fome, o instinto dela é de sobrevivência. A mãe joga a criança em cima do caminhão, não quer saber se a criança vai cair se viva ou morta bem em cima. Infelizmente, é essa a reação. Ele pula na frente do caminhão, para o caminhão parar, para o próximo assaltar o caminhão. Ele não quer saber se ele vai tomar tiro, ou se ele vai ser preso. A fome é tanto, o desespero é tanto, e o medo de vir ou morrer é tanto, que vai reagir dessa forma. E fora a quantidade de mortos. Atingiu-se na casa de 230, 240 mil mortos. São estatísticas que não são 100% comprovadas, porque muitos ainda não foram encontrados. Ainda existem locais que não foram revirados a fim de achar alçadas, pela demora, pela dificuldade na área. Mas na estatística, atingiu-se essa quantidade. E a própria ONU, denomina o evento, o terremoto, como o pior desastre que a organização vivenciou nos anos dela de história. A própria ONU tem que dizer que o desastre do Haiti foi o pior momento que a ONU teve dentro da sua história. 200 mil mortos, sem identificação. O que tinha que ser feito? Abriram-se balas comunitárias e era demanda. Caminhões cheios de corpos despejando corpos dentro das balas. Então, pessoas perderam entes, entes foram enterrados junto com outros milhares e nunca, isso nunca voltará ao normal. Nunca vai dar para saber quem morreu, onde morreu, se foi enterrado, se sofreu. E a saúde não existia. Os mais sem fronteira, um pequeno efetivo, um pouco medicamento, poucos meios, não tinham que fazer. Muitos amputados, uma quantidade muito grande. A gente encontrava isso na rua o tempo todo, pessoas sem um braço, sem a perna, sem dois braços. A dificuldade era muito grande, aí imaginem, eu não tenho alimento e eu estou muito ferido, muito machucado. Um país de 45 graus, que não chove, que não tem alimento, que não tem área rural, foi desidentificada devido à extração inclusiva da França. Então, as montanhas, elas são, é o chão mesmo, o chão é deserto, mas ela não tem, ela não tem a vegetação. Praticamente, não se planta e não se pode quase nada no país. É muito complexo o que a população venha passando. E a convivência que a gente foi tendo com os haitianos, a amizade criada pelo brasileiro, pelo haitiano, até porque o Brasil, o brasileiro tem um jeito mais dócil, mais amigável, ele se sente mais, ele se coloca mais no lugar do outro do que o próprio americano, o próprio francês, o inglês, o alemão, que são pessoas mais afastadas, ficam um pouco mais longe do problema. O haitiano, ele começou a gostar muito do brasileiro. E a gente começou a ver várias coisas, o potencial que aquele povo acabava tendo. Na base da troca, o conhecimento, comida, as crianças, a gente chama de piti, crianças de 3, 4 anos, elas ficavam na porta da base, de intérprete. Então, chegava uma senhora querendo ajuda médica. A gente entendia um pouco as palavras, o crioulo, que é o diarento utilizado lá, mas aquela criança já falava português, alemão, mandarim, o crioulo, o francês, tudo o que? Ela traduzia para a gente e ganhava o chocolate. Ela traduzia para a gente e ganhava um prato de comida, ganhava um copo de água. Mas uma criança de 4 anos que falava 5 idiomas fluentemente e que não tinha escola e que o pai não dava comida, porque lá quem come primeiro é o pai, depois a mãe, filho mais velho, próximo filho, ou seja, o bebê nunca vai comer. A regra é essa, o pai come até que se saciar, depois a mãe até se saciar e é do filho mais velho para o filho mais novo. ele já tem essa visão porque culturalmente é melhor eu manter o mais forte e vivo do que o mais fraco. O mais fraco ele é mais fraco, então ele não tem vantagem na sociedade. Se ele sobreviver, um dia ele vai ser o mais forte, mas eu não posso pôr em risco a vida do mais forte, do mais velho, para salvar o mais novo. Então eles têm esse reflexo social. infelizmente eu vou ter um preconceito, eu vou aprender a diálogos, não, é da cultura deles. Um povo que 90% é católico, uma parte protestante, mas 100% pratica o vudu. O vudu nada mais é que um tipo de, vamos lá, entre aspas, de magia negra. Se a gente for pensar assim, nesse momento não é nossa, magia negra, eles arrancam ossos, fazem macumba, entre aspas, bruxaria, arrancam a cabeça de criancinhas. Todo mundo olha isso, vê isso na imprensa, meu Deus, tem que matar todo mundo, eles são uma raça que vai para o inferno, eles vieram do inferno, eles são do mal, mas eles aplicam isso desde o surgimento lá na escravidão, desde 1490. Para eles é normal, para eles aquilo dali não é errado. No nosso ponto de vista é errado, ou seja, se a gente não respeitasse aquela visão deles, quem está errado é a gente, não são eles. Então muitas vezes a gente tem esse reflexo, esse olhar muito crítico contra principalmente aquela população que está numa situação de sofrimento extremo e a gente não para para pensar o porquê que está acontecendo aquilo, ou porquê que aquela população está naquela limítrofe entre a dignidade e o indigno. A dignidade, a gente pode ter várias interpretações, o que é o digno? A dignidade é ter comida, a dignidade é ter uma casa, é ter um carro, é ter dinheiro, é fazer faculdade. Então a dignidade não tem um conceito fechado, ela abre muito o conceito, a dignidade da pessoa humana. A própria ONU deixa ele estar aberto, ela não fecha, ela não reduz esse conceito. Então para povos, dignidade é apenas ter um almoço, para outros povos, dignidade é ter um carro importado. Então a percepção, a concepção, a análise de um povo, de uma raça, de um credo, de um que segue, de religiões, cada um vai seguir o seu e a gente tem que respeitar bastante. Então são muitas coisas que a gente viu, a gente vivenciou lá, muitas coisas aí para a gente acaba destoando um pouco, realmente em loco, a gente consegue ver bastante coisa, aprender muito, é uma experiência muito grande, todos voltam de lá com a maturidade alterada, claro que para melhor, é raro, todo mundo que a gente conversa ninguém reclama, todos voltariam novamente para o país, mesmo aqueles que estiveram no terremoto voltariam, inclusive alguns já voltaram, tiveram a chance de voltar de novo e voltaram. na ideia de ajudar, na ideia de aprender, na ideia de estar ali e ver aquela situação. Hoje no Brasil, que tem um tamanho, uma geografia do Brasil de um tamanho continental e a gente possui aqui populações em situação precária, principalmente na região norte, nordeste, e até aqui na região sudeste a gente vê muito um morador de rua em dificuldade, um morador de rua no Brasil é milionário perto do oitiano. Então a grande demanda do tema, do evento, do migrante, para o oitiano é melhor ele estar aqui no Brasil sendo até escravizado do que estar lá em Porto Príncipe vivendo com dois dólares por dia. É melhor. Para ele, se ele ganhar seis reais, ele já está no lucro. Ele ganha dois dólares, quatro reais, cinco reais. Então, muito pouco para a gente, um lixo para a gente, para eles é riqueza. A gente tem que começar a pensar, raciocinar em cima dos problemas que acontecem em outros estados. Isso está aqui na América Central, está do lado do Brasil, está pertinho, poucas horas de voo. Fora aquilo que acontece também no continente africano, que pega também toda essa problemática de tribos rivais, de facções, de muito genocídio, de muitos problemas, e populações que são dizimadas, que são extintas, tendo em vista a ganância de outras populações. Encerrando aqui, pelo tempo, o tempo já foi esgotado, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês, é uma ideia do histórico, bem rápida, falar um pouco da minúscula, antes do terremoto, do pós-terremoto que a gente viu lá, que é muito complicado, a gente fez bastante escolta lá no pós-terremoto de imprensa de alimentos, e é realmente crítico você ver a situação que a população chegou no pós-terremoto, é desumano, sub-humano, nenhum animal deveria passar para uma situação daquela, muito menos a raça humana, que tem a inteligência avançada, que tem várias capacidades de fala e comunicação, e está um passo à frente do seu tempo, e mesmo assim, a gente vê situações e a gente retrocede muito, a gente estaria mil anos atrás do nosso tempo, por falta de união, por falta de intervenção, por falta de apoio, por ganância, então, adjetivos para apedrejar ou para elogiar não faltam. Agora, realmente, em loco, alterar aquilo e ter uma evolução é complicado. Caminha-se a passos curtos, caminha-se a passos muito curtos e fica muito na utopia, fica muito na visão de futuro que talvez nem venha a surgir. Da minha parte, eu queria encerrar dizendo isso, mais uma vez, agradecer pelo convite, e qualquer dúvida depois, a gente agradece e vai estar disposto a responder. Obrigado. Felipe, nós aqui queremos agradecer a você por expor a sua experiência extraordinária, eu quero aproveitar o incêndio e dizer que aqui no Animonte nós também temos um outro colega estudante que é combatente do Exército na Curso de Gestão Portuária, infelizmente ele passou por uma operação particular, então não pôde dar para dizer que eu também estaria aqui expondo fatos e casos que ele presenciou. Um deles eu posso explanar aqui rapidamente, que ele comentou comigo que crianças pegavam barro, amassavam assim como se fosse uma pizza, uma bolacha, deixavam secar o sol para poder comer no outro dia e fingindo que era uma bolacha, alguma coisa assim. Então a situação é bastante crítica num ponto que a gente tem que começar a refletir e pensar assim, isso é um negócio muito de reclamar da vida, então será que o meu problema é realmente um problema? Então a gente precisa começar a pensar e entender as necessidades do outro. Eu vou passar agora para o padre Paulo Parise que tem muita, muita experiência em que existe informações e conhecimento e propalar a fraternidade entre a gente. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês até porque lembrando eu fui o primeiro lugar aqui na Baixada Santista que fiquei quando cheguei da Itália, então tenho uma certa afinidade com esta região, logo que cheguei nem sabia falar português, falava mais recolado ainda, e morar aqui na Baixada Santista é segurei no coração sempre, tanto que até o time do santo sempre está no coração. porque foi o primeiro lugar que conheci pela fama que tem com o exterior e pelo branco e preto também que é o cumprido da Juventus de Turim do qual sou torcedor. Tirando e fechando esta questão, é um prazer estar aqui, acho que a fala completa, realmente o que o Felipe acabou de falar, nunca foi para o Haiti, mas acho que se integra o que vou comentar, que parei, deste lado, você falou com os pés lá no Haiti, o coração dava para ouvir a tua fala e eu posso falar do lado de cá, o que nós estamos acompanhando. Pertenço a um grupo de padres que se chama Scalabrianos, um nome meio estranho, nós somos um grupo de freio que se movimenta pelo mundo acompanhando fluxos migratórios. Então estamos Estados Unidos, México, Canadá, Alemanha, 34 países do mundo. Então, migração e refúgio são um pouco as duas questões que nós lidamos em várias partes. Não é porque somos da igreja católica que a gente lida só com um católico, não. Se vocês veem São Paulo onde nós estamos na Missão Paz, aí tem gente de diferentes igrejas, diferentes religiões, não tem nenhum tipo de discriminação. É importante porque o pessoal acha que são católicos, vão querer batizar todo mundo. Não, isso já foi. Ou pode ser outros grupos, não é a nossa identidade. Agora, a Missão Paz onde atuo é composta pela Casa do Migrante, uma casa de acolhida onde hospedamos 110 pessoas por dia. Damos comida, lugar para dormir, claro, tem biblioteca, aula de português e todo o restante, toda a infraestrutura. Tem também o Centro Pastoral e Mediação do Migrante, também onde a Elisa atua, na parte jurídica. E aí temos cinco grandes eixos. Jurídico, documentação, trabalho, recursos, saúde, educação e visitas externas a famílias. E tem o Centro de Estudos Migratórios, uma parte mais voltada para a pesquisa, até depois vou deixar aqui com vocês na biblioteca, os exemplares que lançamos sexta-feira passada em São Paulo sobre a migração paraguaia. Porque teve uma moda no Brasil, todo mundo estudava bolivianos, depois se falou, todo mundo começou a estudar haitianos e os paraguaios ficaram fora. Um ano de trabalho com pesquisadores da USP e aqui tem os dados desta pesquisa. Só uma curiosidade, aí vocês depois vão querer ler, o avanço da soja no Paraguai fez com que os pequenos proprietários de toda uma região vendessem suas terras, foram sufocados pelo agronegócio e a carotada de 17, 18, 19 anos vieram para São Paulo para trabalhar na costura. Nesse momento, cada quatro costureiros bolivianos tem um costureiro paraguaio para ver como eles entraram no mundo da costura e são jovens. Agora, depois de ter falado isso, então tem o Centro de Estudos Migratórios e depois tem a paróquia, o melhor, várias paróquias de língua portuguesa, espanhol, francês e italiano. Agora, sobre os haitianos, queria agora já fazer aponte, vocês têm ideia quantos haitianos tem no Brasil neste momento? Um chute na trave, fora, no cor, não sei, ninguém se arrisca? Perguntei a alguns estudantes da USP na semana passada, me falaram um milhão, aí quase desmaiei. Perguntei a um grupo de crianças na semana passada também, que vieram lá, um falou 10 mil, eu falei um milhão, 10 mil, atualmente se calcula entre 38 mil e 40 mil haitianos no Brasil. Ou seja, em termos migratórios, um número muito pequeno. E aí, então, o que foi acontecendo? Felipe comentou do terremoto. Antes do terremoto, o Haiti já tinha um milhão de haitianos fora da ilha. A maioria nos Estados Unidos, na República Dominicana, no Canadá, na França e depois em outros lugares. Então, era já um país de imigração. Tinha começado a crise internacional de 2009. Terremoto, imagina, crise, terremoto. Depois, veio outros problemas, surto de cólera, e tudo isso fez com que retomasse a migração haitiana, mas com novo fluxo, rumo, por exemplo, ao Brasil. Por quê? O hemisfério norte passou por uma crise terrível, a presença brasileira com certeza atraiu, algumas mensagens políticas do Brasil, nós somos diferentes da Europa, dos Estados Unidos, nós abrimos as portas, vocês podem vir no Brasil, sou bem-vindos. Tudo isso começava a chegar a haitianos. Na nossa estrutura, para ter uma ideia, nós recebemos, puxando o banco de dados, em 2010, os primeiros 24 haitianos, 2011, 73, 2012, 744 haitianos, 2013, 2.272, este ano, até o momento presente, 3.625. Isso dá uma ideia de como aumentou a migração haitiana para o Brasil. Agora, como eles chegam, estes haitianos? 20% eles chegam diretamente de avião para São Paulo, Rio, os grandes aeroportos que tem no Brasil. 80% vem pela fronteira terrestre. ou seja, 20% conseguem já com o visto, mas como são poucos que conseguem o visto, a maioria tem que encontrar um jeitinho, pagar coiotes, e aí passa pelo Equador, Peru, Bolívia, e entra pela fronteira, sabemos do Acre, Brasileia, Rio Branco, Tabatinga, e vão descendo. Depois, até a Elisa pode comentar esta questão, como é do ponto de vista de documentação, esta entrada. Certo é que a dificuldade de entrar de uma maneira regular facilitou os coiotes. Paga entre 4 mil a 5 mil dólares cada haitiano para chegar no Brasil. Mas já teve uma mulher que conversei que ela chegou a pagar 8 mil dólares. O grupo que paga ao redor de 8 mil dólares, segundo uma pesquisa da OIM, é um grupo pequeno, 4 ou 5%. Mas quer dizer, imagine quanto estão pagando. E passa às vezes por humilhações, de maneira especial a polícia do Peru, sabe o que quer dizer? Falar para as mulheres ficarem peladas, para tirar sábado, e tudo isso. Cenas, cenas realmente de desrespeitos de direitos humanos. O ano passado fizemos uma denúncia junto com Conectas na OEA em Washington, o nosso representante, a representante de Conectas, falou por 45 minutos denunciando este caso entre Peru e Bolívia e medida menor no Equador. de Conectas. eles chegam, a maioria atualmente está se colocando na parte sul do Brasil, de São Paulo para baixo, esta localização. E estão trabalhando construção civil, limpeza, restaurantes, frigoríficos, todas estas áreas. em São Paulo, por exemplo, eles chegam na parte central, ontem mesmo, acho que assistiram na TV, provavelmente, na parte central da cidade, tinha um prédio, teve a reintegração de posse e 300 imigrantes, a maioria eram haitianos, depois tinham africanos, foram feitos saídos daquele prédio e uma parte pequena veio até nós, se hospedaram até a noite. então, eles estão fazendo estes trabalhos, agora, queria fazer uma observação, colocando os haitianos junto com os outros imigrantes, sabe quantos imigrantes temos no Brasil a este momento? 1 milhão e 400 mil, os mais que jogam o número para cima chegam a mirar os 2 milhões, um número realista, podemos falar 1 milhão e meio por aí, que não representa 1% da população do Brasil. No início de 1900, no Brasil, tinham 10% de imigrantes, 1901, 1902, acho que muitos de vocês são descendentes até de imigrantes italianos, espanhóis, etc. Imagine, estamos com um número muito baixo, 1%, no início, 100 anos atrás, eram 10%, mas o que me preocupa, como pessoa, podemos dizer, não só como padre, mas militante no mundo da migração, os sinais de preconceito e de racismo. Na Europa, nós assistimos a este preconceito quando a população chega a 8, 10% da população local, os imigrantes. hoje em dia, com 1%, já estão vindo. O imigrante está trazendo doenças, ebola, aí você pergunta, por exemplo, o Haiti fica onde? Na África, claro, realmente, a visão geográfica é fantástica. Então, geografia é mesmo, gente, não estou inventando, coisa que o pessoal comenta, porque o Haiti é um país africano, com uma segurança, propriedade também. Outra coisa, no bairro central de São Paulo, onde estou, já ouvi pessoas passando e falando, vai aumentar a violência com estes haitianos. Preconceito, de novo, típico da Europa, Estados Unidos. Terceiro preconceito, estão tirando o trabalho para nós. Então, são os preconceitos que a gente olha, escuta na Europa. nos Estados Unidos e já com uma fatia tão pequena. Me pergunto se, como tudo indica, a migração vai aumentando e vai se tornar 2, 3, 4% no Brasil, o que iremos assistir? Curitiba, 12,3 espancamentos haitianos. Demonstrou de ser uma cidade com uma boa percentagem de racistas. E aí podemos continuar. Então, acho que este momento é importante também para ter consciência, para a gente também querer construir um Brasil que seja realmente acolhedor, como ele diz de ser. Porque o mundo é conhecido pela acolhida. Mas aí temos que ajudar a manter isso ou melhor, fazer com que se tome realidade. realidade. Então, esse é um pouco o quadro que nós temos diante de nós. Uma percentagem pequena de imigrantes e ainda menor de refugiados, mas com esta dificuldade de lidar com esta migração. Outra coisa que eu queria falar, já aproveito, também falando da política brasileira diante de tudo isso. Eu diria três palavras, duas, fragmentária, emergencial e pontual. Ou seja, não tem política migratória no Brasil nesse momento. Todos os que atuam nessa área sabemos que política migratória não é entregar o visto. Ah, você pode entrar no Brasil, tem que criar mecanismo de integração, casas de acolhida, cursos de português, esquemas interculturais, tudo isso não está acontecendo. lembre-se quando, não vou avaliar a decisão, o governo do Acre abril e maio mandou aqueles dois mil haitianos e senegaleses para São Paulo. Uma decisão, podemos dizer, do poder público. Vamos deslocar porque aqui estão milhados por causa das chuvas, então vamos levar de Brasileia para Rio Branco e pagar a passagem. não pensaram no ponto de chegada, barra funda. E aí começaram a chegar. Chegamos a acolher por noite mais de 350 haitianos. Cadê o poder público? Uma instituição como a nossa que abriu salas, salões como este colocando colchões no chão para acolher, dar comida, tudo isso. o poder público conseguiu dar uma resposta um mês depois. Um mês depois. Mas isso não é só naquela época, está continuando. Ontem à noite acolhemos 25, a semana passada tinha 83, além dos 110. Continua mandando. Dia 2 de julho o Ministério do Trabalho repassou 1 milhão e 200 mil reais para o governo do Acre pagar as passagens. não tenho nada a culpa. Mas ser uma ação de poder público tem que pensar no ponto de chegada também. Não é só te pago a passagem e te mando para São Paulo. Em São Paulo quem os espera? Ninguém. Então acho que estamos diante de uma falta de política migratória, nem entro na questão da legislação porque aí estamos ainda mais desfasados. Então realmente uma série de problemas, mas aí depois estou à disposição também para perguntas. Obrigado. 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 para o país e acho que ele deixou a deixa para a doutora Elisa a dúvida e iniciar a sua fala. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Nossa, é difícil superar as duas falas assim, realmente foram brilhantes, mas eu vou começar desportando do meu colega. Eu não acho que é bom vir para São Paulo ou para o Brasil ser escravizado, mas a gente conversa sobre isso. É bom que não tivesse esse tipo de situação aqui, né? Eu trabalho na Unição Paz, eu sou advogada, eu trabalho com o Padre Paolo desde fevereiro do ano passado. O tema da migração é um tema surpreendente, quem bebe dessa água nunca se vicia, nunca deixa de estudar, nunca deixa de lidar. O tema que nós trabalhamos ele realmente é contagioso, eu espero que muitos aqui se contagiem desse tema e se tornem pesquisadores, voluntários e interessados no assunto. Um pouquinho do que o Padre Paolo falou, essa é a Missão Paz, são vários serviços, vários institutos dentro de uma grande guarda-chuva. Você vai passar para mim? o Padre Paolo falou um pouco disso, por favor. O jurídico, na parte jurídica, você é um pouco mais chata do que os meus outros dois colegas, mas a parte do jurídico nós atuamos muito com orientação e essa orientação não é iniciar um processo, e sim dar informação de todos os níveis e de todas as ordens. Às vezes eles não sabem se é permitido ou não bater na mulher, às vezes eles não têm noção o que eu posso fazer com o meu filho e tem que estudar. Então assim, são pequenas coisas que nós precisamos orientar, isso de todas as ordens, de todas as matérias do direito. Em mediação de conflitos, nós usamos muito com relação à família e trabalho, para evitar que esse caso acabe na justiça, porque o nosso entendimento de acesso à justiça não necessariamente significa acesso ao poder judiciário. Porque acesso ao poder judiciário pode ser que eles não tenham a solução exata dos seus problemas. Pode ser que um realmente seja certo nos seus pontos e outro também seja certo nos seus pontos que não são os mesmos em relação a uma criança. Então o acesso à justiça, nós entendemos que primeiro se dá pela tentativa de mediação. Depois, caso não dê certo, eles serem sim encaminhados para os nossos parceiros. Seria a Defensoria Pública do Estado ou a Defensoria Pública da União. A regularização migratória no âmbito do jurídico ela se dá depois que as regularizações de vias normais não deram certo. Essas vias normais seriam por filho brasileiro, casamento com brasileira ou o imigrante que já tem a permanência ou o haitiano que já chegou no Brasil com o visto de permanente. Então seria por outras vias quando se frustram as vias normais previstas em lei. A incidência política é uma parte que nós fazemos tanto eu quanto o quadro Paolo quanto alguns colegas em setores específicos como saúde. Nós lutamos para que tenha um plano macro, uma visão de futuro, um planejamento para a construção de uma política migratória. Então nós usamos muito nesse ponto também. Para quem gosta de direito, para quem é da área de direito, trouxe algumas leis. O Estatuto do Estrangeiro, que é a nossa lei vigente, ela é de 1980. Em 1980, nós tínhamos a ditadura militar no Brasil. É um período glorioso, não devemos nos recordar muito, mas nós devemos ter em mente tudo o que aconteceu e principalmente o que aconteceu foi nessa lei. Essa lei, ela é extremamente restritiva, extremamente seletivista, extremamente ruim para trazer, para lidar com a questão migratória. Ela tem mais deveres que direitos, ela tem mais proibições que permissões. Nessa lei foi criado o Conselho Nacional de Migração. Esse Conselho, ele tem por base a regularização das questões migratórias. Ele dita normativas, ele dita comportamentos, alguns procedimentos, porque essa lei antiga de 1980, totalmente retrógrada, não consegue abarcar. nós temos uma realidade migratória, um fluxo migratório completamente diferente daquilo que nós tínhamos em 1980 e daquilo que nós tínhamos antes de 1980. Então, nós temos que olhar que esse Conselho Nacional de Migração, ele dita normativas para o que poderia acontecer nesse momento. Só que nós temos alguns retrocessos. por exemplo, a emissão de visto, ela só é feita fora do Brasil. Por exemplo, se você quiser um visto, você que é haitiano, que é um visto de permanência, você tem que ir a uma embaixada do Brasil. Para conseguir um agendamento na embaixada do Brasil, você leva meses. Durante, em volta dessa embaixada, nós temos várias pessoas que vendem esses acessos que o padre Paulo estava orando, essas possibilidades de vir ao Brasil por preços, obviamente, muito maiores que um visto, desorbitantemente maiores, mas que seriam mais rápidos e na cabeça daquela pessoa que não tem informação, mas garantido que vai conseguir um documento brasileiro. Então, eles se usam dessas rotas alternativas para chegar no Brasil. Isso se chama, esses são os famosos coiotes. Nós ouvimos muito daquelas pessoas que vão do México para os Estados Unidos e acontece também com as pessoas que são trazidas para o Brasil. Esse contrabando de pessoas é realmente prejudicial para qualquer trato migratório. E isso tendo em vista a nossa emissão de visto externa. Sem comparar com os outros países, porque nós temos que criar a nossa política própria de migração, assim como nós transmitimos lá fora como país acolhedor. Dos sete anos que nós vemos que normalmente entram pelo ar, a nossa fronteira terrestre, normalmente eles não têm qualquer espécie de visto, qualquer espécie de carimbo no passaporte. Então, se utiliza assim no Brasil da via do refúgio. Então, para muitos casos, a via do refúgio, refúgio depois a Gabriela e Ricardo vão falar brilhantemente, serve para alguns tipos de pessoas, e aquelas pessoas que realmente sofrem algum tipo de perseguição, algum tipo de ameaça. Não é para questões de imigração por vontade, imigração econômica, imigração por reunião familiar. É uma imigração muito específica que requer uma proteção internacional que é dada por essa lei. Só que essa lei é a única lei no Brasil que permite que se emita um documento e que esse documento possa dar oportunidade de trabalho. porque senão não teria formas, não teria possibilidade desse haitiano que chegou no Brasil sem qualquer visto humanitário, sem qualquer visto permanente, consiga o protocolo e consiga trabalhar. Então, por isso que nós usamos essa via do refúgio. É um jeito errado? É um jeito errado. Não está previsto em lei que qualquer pessoa sem ter um alto temor de perseguição pode solicitar refúgio. Porém, é o único jeito permitido para sanar essa impossibilidade de obter a documentação por falta de procedimentos claros. Voltando no Conselho Nacional de Imigração, mesmo que emitiu a resolução do visto humanitário dos haitianos, ele não se permite conceder um visto, uma permanência soma autorização de estado de trabalho para aquele haitiano que chega sem o documento e por isso dá via. É isso para todas as nacionalidades, não só haitianos exclusivamente. Aí, bom, temos vários línguos jurídicos. Essa é uma... Eu chamo de oportunidade de exercício da paciência. Porque sempre nós temos que estimular o lado positivo disso tudo, porque nada é tão rápido no Brasil. Todo mundo sabe que no Brasil demora uma eternidade para se conseguir qualquer ato, qualquer acesso ao direito social. E no caso dessas pessoas listadas, não são diferentes. O haitianos está sendo visto humanitário, tem que solicitar refúgio. Quando ele for conseguir a permanência, vai ser daqui muito tempo. E ele só deve estar certinho com as documentações, enfim, demora muito. Aquela ou aquele que teve seu pedido de refúgio negado, mas tem vínculo com o Brasil. Aquela ou aquele de estar no Brasil há anos sem processo pendente, deve ficar. Tem muitos imigrantes no Brasil que estão aqui sem nenhum documento que os regularize. Então nós temos que pensar nessas pessoas que já têm vínculos com o Brasil de todas as ordens, já estão habituados, não têm parentes, mas ou não têm contato com os parentes do país de origem e eles querem ficar no Brasil. como a gente vai fazer. Reunião familiar é tratamento de saúde quando ele já está irregular. Aqui nós nunca usamos o termo ilegal, porque nenhum ser humano é ilegal. Ele está irregular com o seu status aqui no Brasil. E se não tiver, realmente também entra no línguas jurídicas, porque mesmo assim ele vai fazer o tratamento. A família já está no Brasil, ele não vai regressar. como fazer para se manter? Porque essa pessoa trabalhando no rural, essa pessoa contribuindo para a previdência social, contribuindo para o pagamento de impostos, ela está ajudando o país a se desenvolver. Nós temos pessoas altamente capacitadas entre nós, nós temos pessoas altamente muito bem educadas, nós temos mestres, nós temos engenheiros, professores, pessoas que falam cinco, seis idiomas, sete idiomas, pessoas que têm um intelecto bem desenvolvido, que estão, não sempre estão bem reaproveitados na nossa sociedade. Nós oferecemos empregos, ou eles ficam na informalidade durante muito tempo, são pessoas sim que podem contribuir para o nosso crescimento, são pessoas sim que podem nos ajudar em todos os sentidos. Principalmente que os valores deles são muito diferentes dos nossos. eles ainda têm algo como muitos deles não bebem, muitos deles não têm uma conduta às vezes desregrada. Então, eu acho interessante a gente aproveitar o que há de bom, assim como nós crescemos e construímos a nossa cultura, como que há de bom e às vezes como que há de ruim em todas as culturas. esses são alguns parceiros, entre aspas, alguns lugares onde nós mandamos, parceiros só têm a Cáritas e a DPO da Defensoria Pública da União. Esses outros demais lugares são onde nós mandamos pedidos para apreciação de casos em paralelo. Muitas vezes acaba na Defensoria Pública da União ou na Cáritas. Então, se nós precisamos mesmo, assim, de ação de uma política migratória, a política migratória não é eleger imigrantes para ficar no Congresso. Não é somente fazer leis. A política migratória é toda uma estrutura pública voltada para entendimento da questão do imigrante. O imigrante não é um coitado, não é um tadinho, não é menos que nós. O imigrante não deve ser protegido numa redoma de vidro onde não pode encostar. O imigrante ele é uma pessoa como nós. O imigrante ele é o que nós somos. Ele sabe o que nós sabemos às vezes até mais, às vezes menos. Mas ele sabe, ele tem oportunidade, ele tem boa vontade, ele tem as mesmas condições que nós temos de chegar aonde que fizermos. E o que nós precisamos é que essa política migratória seja construída, baseada nos direitos humanos. Porque hoje em dia, nós temos uma política onde nós valorizamos os europeus, os norte-americanos, os brancos, e nós não pensamos nas outras migrações. Nós temos muito ainda que superar do nosso preconceito, da nossa xenofobia, de todos nós. Nós temos muito que superar de tudo ainda, de tudo para nós podermos evoluir e entender que eles são seres humanos. Isso não é um discurso de direitos humanos, de bandeira esquerdista, de nada disso. Isso é um discurso de nós aceitarmos o próximo. Porque se a gente não se aceitar e não se tolerar, o que vai ser daqui para frente? Nós precisamos de leis e procedimentos claros. Hoje em dia, esse Conselho Nacional de Migração é proposto por várias pessoas de vários ministérios. Tem pessoas muito engajadas, tem pessoas que entendem a realidade, vivem a realidade, o problema é que tem outras pessoas que não entendem e não estão próximos da realidade. Isso, por exemplo, um caso meu cai na mão dessas pessoas que não têm noção da realidade, eles vão negar. E se eles negarem, eles são deuses lá, eles vão negar. O que eu vou ter? A via judiciária que demora, vocês sabem quanto para conseguir qualquer coisa. Então, nós precisamos de procedimentos claros, óbvios, objetivos para evitar todo tipo de arbitrariedade. Hoje em dia, a Polícia Federal faz o que ela tem. ela segue determinações circulares, etc. Mas você tem uma seleção de circulares e determinações que quer de acordo com o delegado que está ali. Então, assim, o interessante é nós vermos o que nós podemos fazer para que quando eu sair da Missão Paz, quando a pessoa da Defensoria Pública da União vai se aposentar, que a pessoa que vai substituí-los façam as mesmas coisas baseadas em políticas já construídas, baseadas no entendimento dos direitos humanos baseadas no respeito e não em decisões que, ah, eu acho que vai ser assim, deve ser desse jeito, ah, eu acho que ele está mentindo. Esses achiscos precisam acabar. E a coerência, eu acho que a coerência é a tudo. A coerência brasileira manda uma imagem internacional belíssima. Eu sou fã do Brasil, coloca fora. Agora eu estou dentro também. Eu sou fã do Brasil, porque o Brasil é acolhedor, é maravilhoso, tem festa, as pessoas são alegres, tem emprego que todo mundo é lindo. Não tem crise, todo mundo é bem, tem escola, tem saúde, tem tudo. Aqui dentro, na hora que a gente está atendendo lá na Baixada do Ministério ou lá na Major Diogo, em São Paulo, quando a gente está atuando na prática, no dia a dia, com aquela pessoa na nossa frente, a realidade não é essa. Eles vieram porque tinha emprego, eles vieram porque tinha uma condição melhor de vida. eles vieram porque eles já tinham comprado um lugar na Missão Paz. Acontece. Esses pacotes de serviços que esses coiotes oferecem no Haiti, já vem um, alguns já vêm com a vaga garantida na Missão Paz no caso do imigrante, o que não é verdade, gente. A vaga é realmente priorizada para quem está chegando e dos mais vulneráveis ainda. Então, nós temos que acabar com isso. coerência, coerência é tudo. Eu espero que o Brasil supere essas questões que nós emitimos lá fora, não falar que o Brasil é ruim, nem isso, nem aquilo, mas fazer com que internamente nós possamos ser um país acolhedor, onde realmente tem uma estrutura para que a gente possa reaproveitar todo mundo, porque não é só garantir que a pessoa, o engenheiro, vai trabalhar como um pedreiro na construção civil. Tão desmerecendo as nossas profissões, mas a gente pode aproveitar as pessoas em bons lugares, porque nós temos ótimos pedreiros haitianos que vão trabalhar, às vezes, no abatedor. Então, assim, nós precisamos aproveitar as pessoas nos lugares certos. Nós precisamos aproveitar a mente dessas pessoas nas academias, nas universidades aqui. Nós podemos aproveitar a mente dessas pessoas, a capacidade de trabalho em muitos lugares e não só realmente acolhê-los de maneira adequada e etc. Então é isso. Obrigada, gente. Eu fui testemuncular das batalhas, presenciei as batalhas da missão clássica em relação a essa questão somente do agente, que é mais latente. Eu posso dizer que a doutora Elisa teve um jogo de cintura muito diplomático para poder vibrar tanto os entes federativos, num momento até de eleição, de ética eleitoral, que alguns vão tentarem se aproveitar nesse momento e levantar uma beira humanitária e dizer que são provas para poder ganhar votos das pessoas. Vou passar a palavra agora para o doutor Ricardo Félix para nos presentear com a sua experiência e conhecimento no assunto. Boa noite. Boa noite. Tem boa noite aí ou não? Boa noite. Obrigado. Porque a gente vai precisar da ajuda de vocês, não pelo horário e nem pelo evento em si, mas pelo assunto que a gente está tratando. Então, eu gostaria da atenção de vocês, a ajuda de vocês, da vibração de vocês, tá? Perdoem-me se vez ou outra eu possa me emocionar, porque o nosso intuito é que trazer um pouco a nossa experiência, tentar em 20 minutos trazer a realidade, trazer para vocês o convite da sensibilização a esse tema que é de direitos humanos. Então, eu gostaria com vocês falar um pouquinho sobre direitos humanos. De uma forma muito breve e eu vou tentar ser bem rápido e didático. O que são direitos humanos? Matéria de advogado, de juiz, de direito? É isso? Ou será direitos humanos a maneira e a capacidade que a sociedade tem de consolidar alguns comprometimentos sociais na medida em que nós ainda não estamos na condição de nos respeitar mutuamente, sem a coerção, sem a imposição de uma norma, de uma conduta. E isso é uma responsabilidade, uma obrigação e, sobretudo, uma construção. Construção de valores normatizados, muitas vezes, por leis brasileiras e internacionais. E, quando eu falo de direitos humanos, eu gosto de citar um pouco a condição humana de Hannah Arendt, que determina e resume a nossa condição em três atividades. E eu queria que vocês me acompanhassem nesse raciocínio. A primeira delas é a atividade do labor. E este é o labor orgânico desse nosso corpo humano que necessita de energia para se manter vivo e em atividade. A segunda atividade descrita por ela é o trabalho. E o trabalho é a capacidade do ser humano em transformar a natureza em alimento para a energia do nosso labor orgânico, do nosso corpo humano. E a terceira e tão importante ação, a atividade, é a ação. É aonde o homem, desculpa, onde o ser humano se faz presente e aonde ele organiza as nossas ações de trabalho para o nosso labor orgânico que é inerente a todos os seres humanos que necessitam de alimento e respiração. Então, pergunto se, faltando alguma condição de vida, é razoável alguém mudar, deixar um lugar e procurar outro lugar para sua sobrevivência, para sua subsistência, diante da falência da capacidade do ser humano de se estruturar como organização e não prover um direito de labor? Porque, contrário de muitas ideias hobbesianas de que o homem é o lucro do homem e explora o homem e existe maldade dentro do homem, não será a falta de condição, como diz Rousseau, que todo homem é, nasce livre e é posto a ferros pela sociedade? Será que se dá condição a qualquer ser humano, esse ser humano se desenvolve? Ele aprende, ele é capaz, ele não é inteligente, ele não tem a sabedoria e a capacidade de se desenvolver intelectualmente? Então, nós estamos falando aqui de pessoas que têm este dever social tolito, pessoas que são obrigadas a deixar os seus países em razão de alguns fundados temores de perseguição, que são os refugiados. Passa para mim, Daniel, por favor. E o refúgio, ele é um direito individual da pessoa perseguida, da pessoa que teme essa perseguição, que é protegido desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e gozar a descazido em outros países. Em 51, pós-guerra, surgiu a Convenção ao Estatuto dos Refugiados, que determinava que qualquer pessoa que sofresse um fundado temor de perseguição em razão, de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou opinião política, pudesse se proteger em países estrangeiros. Contudo, em 1951, havia uma limitação temporal e geográfica aos casos acontecidos na Europa até janeiro de 1951. Obviamente que não são só os europeus que necessitam de condição e de proteção. Então, somente em 67, a comunidade humana, a sociedade humana consegue romper com essas barreiras temporais e geográficas. Em 1984, no âmbito da OEA, conseguimos nos organizar na Declaração de Cartagena, que abrange a compreensão das necessidades de proteção da Convenção de 71. E o grande avanço da Declaração de Cartagena foi a violação sistemática dos direitos humanos, ou seja, uma grave e generalizada violações de direitos humanos. e o Brasil, somente em 1997, legisla a proteção no Estado brasileiro. Dizendo que, como a Convenção de 51, qualquer pessoa que tenha fundado o temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social, ou grave generalizada violação de direitos humanos. se vocês não quiserem tirar foto, eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação. Já está disponibilizada, inclusive. Passa, por favor. E, além disso, essa lei, ela cria o CONAR, que é o Comitê Nacional para Refugiados. E esse é um órgão colegiado, porque essa decisão, de tão importante que ela é, não deve ser exercida por uma única pessoa, por um único membro. E esse o CONAR, ele é composto por cinco ministérios, como vocês podem ver, presidido pelo Ministério da Justiça, e eu faço um destaque à Polícia Federal e, sobretudo, à Sociedade Civil, que hoje é representada pela Caritas Arquidiocesora de São Paulo e a Caritas Arquidiocesora do Rio de Janeiro. Ok. E a Sociedade Civil participando de forma legítima e legal de uma importante decisão que não deve ser discricionária de um governo, não deve ser ao arbítrio de um interesse político. Por favor. E por que a Caritas representa a sociedade civil? Porque o histórico de acolhida a refugiados que remonta a 1973. Meses após a ditadura do golpe militar chileno de Pinochet, três chilenos bateram a porta da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. E notem que, em 1973, não existia legislação nacional, que é de 97. E nós estávamos no período de ditadura militar. que, então, o Dom Eugênio Salles acaba acolhendo esses três e ainda vai ao ministro da Defesa da época e diz se você ouvir algum boato de que pessoas estão sendo protegidas no endereço tal do Rio de Janeiro, esse boato é verdadeiro e sou eu que estou protegendo. De três pessoas, ao final, na ditadura militar brasileira, 5 mil pessoas foram atendidas, entre elas, brasileiros. Então, com isso, a Caritas assume esse compromisso que se torna legal, se torna um dever de representar a sociedade civil neste procedimento de auxiliar as políticas, auxiliar nas resoluções que o Conari tem poder de prover e, além disso, de participar do processo de legibilidade dos refugiados. Com alguns programas de assistência, porque o refugiado chega em condição extremamente vulnerável no país e é oportuno a gente estar aqui em Santos e falar isso para vocês. Aqui próximo que é o porto e nós já recebemos vários solicitantes de refúgio altamente vulneráveis que viajam de forma irregular nos navios e em situações extremamente precárias. Nosso tempo é curto, mas eu gosto de mencionar alguns casos e algumas histórias. Logo que as primeiras experiências minhas no centro de acolhida remontam a um menino de 17 anos. Um menino que veio da República Democrática do Ponto. Se vocês nunca ouviram falar, vocês sairão daqui sabendo o que é a República Democrática do Ponto. e esse menino chegou em Santos e foi até São Paulo e chegou a Cáritas com o auxílio de outro refugiado do seu país. Era um menino menor que não fala português, que não fala francês e viajou dias, semanas com fome, com frio e chega num país que ele não sabe nem onde é. Para nós ele foi abolido, solicitou refúgio e para a nossa surpresa ele nos procura dizendo que lembrou o telefone de seus familiares no seu país. E aí nós fizemos o contato deles via Skype. E foi uma alegria, não sei nem dizer qual é esse sentimento. Porque na medida em que o menino se surpreende que os pais estão vivos, os pais se surpreendem que o menino está vivo. e aí a gente aprende algumas coisas interculturais. Porque esse menino só balançava a cabeça para dizer a emoção que ele sentia. Eu e a nossa colega tivemos que sair da sala e dar um pau àquelas que ele livre que escorre na gente quando a gente se emociona. Não, não é só o olho, o olho. E ele simplesmente balançava a cabeça. Agora, meus queridos, triste é ouvir o pai dizer fique aí, não volte para casa. Você não pode voltar para casa. Você está bem? E ele diz que está bem porque ele está protegido. Mas será que o menino de 17 anos longe dos pais que não fala a língua que encontra um país com extrema dificuldade de integração está realmente seguro? Mas que os parâmetros do pai entre a vida e o acolhimento ele está seguro. E cabe a nós protegê-lo? Sim. E não só a ele, a todos que nos procuram mediante a nossa mediante simplesmente ao fato de sermos humanos. o educador Rodrigo trouxe a palavra cuidado que seria a nossa sem o cuidado dos primeiros dias de vida do bebê. Então, um sentimento inerente à nossa existência é o cuidado. Sem ele, nós não sobreviveríamos como espécie. E será que esse cuidado lhe termina quando o bebê se torna independente? E será que esse cuidado é só para o meu filho que tem o meu rostinho e o rostinho da minha esposa? Ou será que esse cuidado é para você? É para ele? É para ela? É para o brasileiro? É para o estrangeiro? É para o africano? E esse é o nosso esforço. Tentar introduzir a essas pessoas a oportunidade de se desenvolver. Está certo? ninguém faz isso sozinho. Ninguém consegue acolher, proteger e integrar alguém na sociedade de maneira solitária. Por isso que a Caritas conta com inúmeros parceiros entre eles a missão paz e convênios com o alto comissariado das Nações Unidas para refugiá-lo e do Ministério da Justiça que preside o Conar. Passa pra mim. aqui tem alguns números para vocês para vocês entenderem não a dificuldade que nós nos encontramos mas o desafio que nos é posto. Em 2010 chegaram ao centro de acolhida 310 pessoas precisando de auxílio e proteção. Em 2013 pulou para 1320. E de janeiro a agosto de 2014 foram 2.093 novos pedidos. Por favor, né? E eles vêm de muitas partes do mundo. Sobretudo da África. E são 1.768 pedidos. 60 nacionalidades diferentes somente em 2014. Já foram 87 nacionalidades registradas no centro de acolhida. Aqui para vocês terem ideia os principais países de origem. Eu vim para o cantinho para não sair na foto, tá? O Líbano era o primeiro em 2013 e esse ano a Nigéria pulou para 770 pessoas. Vocês já ouviram falar no Boko Haram já ouviram falar em inúmeros problemas do continente e deste país. Seguido da Síria e a gente nota que Bangladesh foi o terceiro país de origem que mais recepcionamos no centro de acolhida. E Bangladesh não aparece em 2014. e aí a fala da Elisa é muito oportuna porque a gente não sabe o que acontece até eles chegarem no país. Será que as soluções históricas desde os ídolos de Paquistão Oriental até a recente independência e os conflitos políticos do país agravados pelas condições climáticas e pela dificuldade alimentar deste país foram resolvidas? ou será que algumas pessoas perseguidas não têm acesso aos seus direitos de asilo e de proteção? E a reflexão que é dada ali é que esse número é um número crescente e se nós formos comparar não vamos dizer que é uma crise mas é um desafio porque ele sobe exponencialmente e esse número ele é muito pequeno se comparado com o Paquistão que tem 1 milhão e 400 refugiados em seu país somente no Equador há mais de 30 colombianos refugiados e no Brasil nós temos um pouco mais de 5 mil refugiados e aí se diz que o Brasil passa por uma crise migratória por um problema migratório será comparado com outros países agora será que a capacidade nossa de dar solução é eficaz ou como o padre Paulo falou a gente gosta de dar respostas midiáticas por problemas pontuais gerando desigualdade ao tratamento de nacionais de pessoas de diferentes nacionalidades e como eu falei para vocês esse trabalho não se faz sozinho se faz em parceria e por isso é muito alegre para nós que convivemos juntos vermos uma sala cheia cheia de jovens cheia de ideias e cheia de essa vontade de cuidar que é inerente a nossa capacidade humana mais um dado estatístico é que a grande maioria da população que nos procura é do gênero masculino 2013 87% 2014 83% e chegam para nós mulheres grávidas com um aumento significativo de 10 para 28 até agosto desse ano chegaram 22 menores desacompanhados que são vulneráveis ao estreno em 2014 chegaram apenas 10 sendo a maioria meninos então é essa população diversificada que nos desafia ao tratamento humano acolhedor e solidário e por falar em solidariedade além do cuidado é uma palavrinha essencial por que que ela é essencial? porque o cuidado é a solidariedade a gente poderia aqui devagar discutir esse tempo por dias mas vamos fazer um recorte nós vivemos numa sociedade democrática de direito certo? e que é o governo se não a vontade do povo que é o governo representativo certo? então a nossa participação democrática ela é de suma importância e ela foi conquistada com muito suor e sangue talvez eu estou exagerando? acho que não e a constituição da república federativa do Brasil de 1988 ela define no artigo terceiro que a constituição tem como objetivos fundamentais fundamentais inciso 1 construir uma sociedade livre justa e solidária pois bem se nós vivemos numa sociedade democrática de direito onde devemos representar os nossos interesses em nossas leis e a nossa lei já diz que nós devemos construir uma sociedade solidária então todo aquele meu discurso de solidariedade de cuidado inerente a mim e a todos vocês ela se sobrepõe a um dever a um dever constitucional ou não ou a minha leitura ali é um pouco humana demais e o que será que é a solidariedade? eu acho que vai além da caridade e a caridade é um tema bonito muito bendito muito falado importante na nossa sociedade porque que talvez a solidariedade seja algo além da caridade porque ela é tida pelo dicionário pelo dicionário como um compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras ou seja eu me obrigo a vocês e todos vocês se obrigam a mim e assim numa relação de ida e vinda então se nós temos isso como compromisso trazido pelo nosso dicionário e se nós temos isso pelo compromisso trazido pelo nosso ideal humano de construção de uma sociedade mais justa mais solidária mais igualitária será que é culpa do governo que as coisas não andam? será que a gente pode fazer alguma coisa? talvez não seja a solução mas se cada um pensar e desenvolver o potencial solidário que existe dentro de si onde será que a gente chega? naquele ideal que pode ser uma utopia mas o que é feito a história humana se não de ideias que se desenvolvem e se concretizam? ao julgar do tempo e com muitas outras coisas com muita vontade de dizer outras coisas para vocês eu termino questionando se queremos realmente viver em paz e eu acho que sim não conheço alguém que não quer viver em paz e quem merece essa paz? nós? da Baixada Santista? paulistas? brasileiros? ou nós? seres humanos? e nós? ecologia? meio ambiente? natureza? animal? vamos pensar será que dá para fazer a construção que já vem sendo feita historicamente a proteção dos direitos humanos e da sua futividade? fica a reflexão fica o papo a atenção do perigo e do temor que enfrentam nos seus países de origem muita gratidão pela atenção eu vou complementar rapidamente dizer que Aristópolis já dizia que o cuidado é a base da sociedade eu chamo agora a Daniela boa noite a todos obrigada por ficarem até essa hora eu sei que é difícil encerrar mas prometo ser breve é sempre muito uma satisfação a gente saber que existem pessoas interessadas nesse tema porque as vezes a gente acha que a gente está numa luta muito solitária e é tão bom saber que tem pessoas que se interessam em que vem numa sexta-feira de noite procurar saber mais sobre o assunto e desde já eu coloco a Cáritas e acho que a palavra a gente também em nome de todos que estamos à disposição para continuar esse debate muito tempo depois o meu objetivo um pouco hoje aqui é trazer para vocês a realidade que eu vivi um pouquinho eu morei na República Democrática do Congo na África durante um ano e eu queria trazer para vocês um pouquinho do que foi visto lá e como essas pessoas estão chegando aqui e estão se integrando na sociedade brasileira o Congo ele é um país muito particular o antigo Zaire algumas pessoas ainda conhecem pelo nome de Zaire e ele viveu uma colonização belga muito forte foi dita uma das mais cruéis da humanidade onde eles separaram de verdade famílias tribos parceiras uniram inimigos e com isso conseguiram destabilizar um país por quê? esse país ele sempre foi o Congo ele é o país mais rico da África ele é o país que tem as maiores reservas de minerais da África então é um país que por si só ele já era atraente para que a gente desestabilizasse ele para que a gente conseguisse explorar e retirar dele aquilo que é interessante porque a população local não consegue brigar pelas suas riquezas então esse é um país que sofre até hoje por essa questão do destino a riqueza impõe um sofrimento para esse país então eu hoje eles têm desde 1965 eles tiveram independência mas a independência já foi seguida de uma ditadura então junto com a nossa ditadura eles também tiveram uma ditadura muito forte e essa ditadura seguiu num período que hoje seguiu num período que hoje a gente teve umas eleições democráticas porém essas eleições elas são questionadas pelas Nações Unidas elas são questionadas pela Igreja Católica que impõe e dizem que essas eleições foram de falta fraudulentas quem determinou o presidente do país nessas eleições foi o embaixador americano que está lá e essa época eu posso dizer porque era exatamente a época que eu morava a gente foi evacuada durante 17 dias do país porque a situação de tensão social cresceu tanto as pessoas todas as pessoas que trabalhavam na organização que eu trabalhava todos que a gente conhecia todas as manifestações eram pela oposição e a situação o presidente acabou sendo reeleito então a população subiu num levante esse levante acabou sendo altamente massacrado uma violência política muito forte e não é a violência política que a gente viu ano passado aqui na Paulista é uma violência política com balas de verdade empresas arbitrárias desaparecimentos e isso se perpetua até hoje então a ideia é que a gente tem que pensar um pouquinho olhar pra fora né e não pra dentro então se a gente começa a olhar mais pra fora a gente começa a perceber que as pessoas tem necessidades como as nossas e todo mundo quer ser feliz todo mundo que tá nessa sala quer ser feliz eu quero ser feliz você quer ser feliz todo mundo então a gente sai do nosso país porque a gente precisa ser feliz em busca de uma felicidade ninguém pode obrigar ninguém a viver uma vida preso a violências a estereótipos a pobreza extrema ou outras situações de violência todos nós queremos paz e felicidade e por isso essas pessoas migram e o fato do Brasil hoje em dia não estar recebendo essas pessoas é importante dizer que isso não é um favor a gente não tá fazendo um favor a gente não tá falando ai que dó vem pra cá que aqui é melhor a gente tem Copa do Mundo Olimpíadas e é super legal não é um favor a gente tem uma responsabilidade internacional o Brasil é signatário de convenções internacionais isso gera uma responsabilidade pro governo e é preciso que esse governo entenda isso de uma forma séria reserve orçamento sério reserve pessoal sério e que a gente passe a falar de política migratória num outro patamar que o patamar que a gente fala hoje não é mais suficiente a gente já exauriu tudo que a gente tem a gente precisa subir o nível pra melhorar essa discussão bom tem algumas fotos que são minhas então tá ali também voltando um pouquinho pra gente falar do Congo tem essa parte da colonização e uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês essa parte do mapa Kinshasa é a capital do país fica aqui a gente só tem uma saída estrantinha bem pequenininha numa cidade chamada Boma que é uma cidade que tem um porto que é onde saem os navios que chegam aqui basicamente essas pessoas a maioria Kinshasa a capital a gente tem 16 milhões de pessoas vivendo em Kinshasa então é tipo São Paulo eu cheguei numa noite de uma sexta-feira às 11h30 da noite no avião e toda vez que você chega de noite no avião primeira coisa eu sempre senti janelinha sou a flor da janelinha não roubo minha janelinha e aí eu sempre fico olhando e você fica olhando as luzinhas e tal olhando a cidade e o avião me abaixando e eu me olhando e... e o avião me abaixando e... daqui a pouco o avião tanto pousou opa pousamos sem luzinha então tá bom vamos saltar e aí 11h30 da noite quando eu saí que é esse meu aeroporto era muito pequenininho e uma multidão do lado de fora e naquela hora te bate uma coisa do tipo onde eu vou não sei exatamente ou quem procurar vi o carro da organização que me esperava fui direto pro carro e aí a gente começou uma estrada de chão batido longa e com fogueiras no canto da estrada e o caminhão indo com o carro indo a poeira levantando e a gente vindo junto das pessoas na rua assim pela pela fogueira e pela poeira e tipo 11h30 da noite da rua voltada meses depois eu descobri que na verdade isso acontece dessa forma porque as casas são muito pequenas as famílias são muito grandes e basicamente você se reveza dentro de casa então muitas pessoas vagam e o nível de desemprego chega a 82% então você vaga durante o dia também e vaga pra pegar água e vaga pra plantar e não tem não planta tudo são as menores perigelas que eu já vi na minha vida desse tamanho então eu passei um ano comendo uma adiola ralada batida foi uma adiola assada só uma adiola e aí a gente vai nesse caminho e aí depois de muito tempo chega onde eu ia dar que você vai morar aqui tá aí desci fui pro meu quarto olhei e falei olha vou pegar um pijaminha pela lateral da mala trocar de roupa tomar um banho trocar de roupa e deitar e amanhã eu vejo o seu contorno aí você entra no banheiro vai tomar banho e vem não tem água mas ah meu Deus eu escolhi vir pra cá ninguém me afigou eu vim porque eu quis né vamos lá então e aí no dia seguinte eu comecei a conhecer a realidade da onde eu ia morar e aí algumas coisas vão te chocando ao longo do tempo né eu trabalhei no círculo de acolhida pra mulheres então meu trabalho era um trabalho de pesquisa onde eu tinha que entrevistar essas mulheres e tentar comprovar que no fundo o estupro ele é usado como marca de guerra então basicamente tinha uma planilha do Excel e eu tinha que separar aquilo que era estupro costumeiro sim tinha esse nome estupro costumeiro para estupro de guerra porque estupro costumeiro o combo faz número um de violência contra a mulher então quando a menina nasce e quando ela toma conhecimento de cada mulher ela sabe que ela vai ser estuprada em algum momento da vida dela né então ela não sabe se vai ser pequena adolescente se vai ser mulher se vai ser dentro ou se vai ser fora de casa mas ela sabe que ela vai sofrer uma violência sexual em algum momento isso foi muito difícil para mim porque a gente olha para essas pessoas e tenta entender essas pessoas com a nossa cabeça e isso não funciona então se eu um dia fui estuprada isso talvez acabe com a minha vida talvez eu não consiga me recuperar mas quando você já nasce sabendo que se vai acontecer isso é um fator esperado o que me mostrou que me fez mudar porque eu sempre primeiro relutei muito com essa planilha que eu tinha que preencher porque eu não aceitava o estupro costumeiro isso não tem que ser costumeiro e segundo eu não podia computar estupros matrimoniais porque não são estupros e isso já me indignava dentro do meu ser feminista já gritava em mim uma vizinha que mudava e no dia que eu percebi que eu tinha que mudar a minha cabeça foi o dia que eu estava na porta de casa com a minha vizinha Chantal um amor aí a gente tinha uma vizinha de pegar cadeira de praia e ficar sentada na porta de casa bem na vida dos outros aí a gente estava lá conversando e tal e aí passou uma menina que devia ter uns 13 12, 13, 14 anos com uma elas usam muitas aquelas bacias grandes na cabeça cheia de pão assim e elas vão vendendo na rua e essa menina estava com a bacia vazia e ela passou meio que o vestido todo estranho chorando aos belos e ninguém perguntou o que que era e a menina andando gritando chorando eu chantal pergunta pra menina o que que a menina tem ah, onde é que você está pergunta aí a menina o que que você tem ah, roubaram não roubaram todos os meus bães não, mas senta aqui aí peguei a menina botei na cadeira peguei um copo d'água conversamos conversamos ela disse que ela foi assaltada que levaram tudo que ela tinha vendido no dia e os pães que tinham sobrado que ela tinha sete irmãos que ela não podia voltar pra casa nem sem o dinheiro e sem o pão né que essa situação que a mãe dela ia ficar chateada que os irmãos dela não iam ter o que comer naquele dia depois de tudo isso ela me contou que quando ela foi assaltada ela foi estuprada o estupro não era o principal da história dela o estupro era um comentário o principal é que ela ia botar pra casa sem dinheiro e que ela tinha trabalhado e que ela não ia poder dar o sustento dos irmãos que dependiam dela né então naquele momento eu decidi que eu tinha que olhar aquilo de uma outra maneira né que não podia pensar com a minha mentalidade brasileira então essa situação da mulher era uma situação muito forte a gente recebe muitas congolesas aqui todas com esse relato de traumas vividas e o estupro como forma de arma de guerra que era pesquisando fazia é um pouquinho diferente porque ele está num contexto que é um contexto bem diferenciado esse contexto essa parte toda aqui do leste do país é uma zona onde já morreu mais pessoas do que a segunda guerra mundial inteira e ninguém fala nisso isso aqui é a fronteira com o Ruanda Ruanda é onde a maioria conhece por causa do fio do hotel Ruanda o grande genocídio que teve só que esse genocídio gente não acabou esse genocídio acontece hoje lá então essa parte toda de fronteira com o Uganda Ruanda é uma zona extremamente conflituosa pessoas daqui elas saem deslocadas andando andando dias até que se anem e aí elas pegam por essa via fluvial um barquinho para vir para Pinshasa e conseguir se deslocar internamente ou ficar em Pinshasa ou se deslocam para fora do país então toda essa região aqui são regiões marcadas por crimes de guerra e os inimigos acabam sendo muito mais violentos porque são coletivos porque envolvem a humilhação do homem através da mulher e aí a gente tem uma série de outras violações que são muito fortes e tudo isso por quê? essa é a pergunta em nome de quê? todo equipamento que a gente usa hoje celular iPod iPad e o outro programa precisa de um minério chamado Coltan depois vocês dão uma pesquisada sobre o Coltan as maiores fontes de Coltan do mundo estão no mundo e o Coltan quem explora esse Coltan que está lá? empresas chinesas e empresas americanas estão lá explorando eu vi com o meu olho isso que ninguém me contou um contrato de exploração de cinco minas diamante por uma empresa chinesa e em troca os chineses construíram um boletar de asfalto de 22 quilômetros com semáforo então essas trocas e essas negociações quem sofre na ponta é a população então essa população é que sofre em nome desse mercado dessa exploração que acontece no país passam uma pia os dados gerais a gente tem o pior IDH do mundo no Coltan na verdade eles estão pior do que o pior porque eles nem conseguiram entrar no ranking então eles nem estão na lista do ranking do IDH então é uma situação bem complicada o leste essa foto aqui eu tirei no centro de acolhida de saúde mental a gente tinha um centro de acolhida e a gente pedia para as crianças desenharem e esse foi o desenho que o menino trouxe para mim então enquanto no Brasil a gente desenha jardinzinho praia casinha esse foi o desenho que uma criança trouxe para mim então sangue armas uma cassetete um monstro e esse desenho foi também um divisor de águas durante o meu período lá esse é um outro desenho aí você vê duas pessoas escoltando e eles amarrados pela cintura um dos outros uma mãe com uma criança nas costas e aqui com o corpo no chão é bem forte a cidade que inchaça com bastante grandes conflitos políticos essa foi uma ação que a gente fez com uma escola que a gente passou o Natal com eles e era uma escola que eles essa era a escola eles botavam uma lona no chão todas as crianças se sentavam e davam aula e não existe escola pública todas as escolas são particulares porque os pais precisam cotizar entre si o dinheiro para pagar os profissionais então também o acesso à saúde é feito por organizações não governamentais é muito precário violência sexual eu acabei antecipando tudo não é mas vocês ver as fotos a parte de doenças é o que eu falo porque assim não podia já estava bom já estava bom aí Deus padre Deus ainda não estou mais conhecido nesse país todas as doenças vocês imaginarem tem epidemia de cólera epidemia de mosca de sete sé que eu achei que até era mentira que eu achei que não era verdade essa doença mas é a mosca do sono e a epidêmica tem epidemia de malária então é zona endêmica de malária e malária não tem vacina então por mais que a gente tentasse vacinar a gente não tinha como trabalhar com a malária lá a mortalidade infantil é muito alta então as mães elas basicamente assim é diferente também isso também é uma coisa que a gente tem que raciocinar porque as mães você muito pouco escolhe o filho que vai comer mais que vai se fortalecer porque você sabe que você vai ter sete mas que três vão sobreviver então esse é um cálculo que é feito na cabeça da mulher também é uma probabilidade de vida uma expectativa de vida muito baixa porque 56 anos você não vê senhores você não vê pessoas de cabeça branca na rua é muito difícil muito difícil você vê muitos jovens e por isso também essa gana de tentar mudar porque muito a pergunta é se você sabe que é tão perigoso assim fazer política se você sabe que é tão perigoso assim se manifestar por que você vai fazer isso e a resposta é porque é o meu país porque se eu não fizer quem vai lutar pelo meu país eu amo ninguém quer sair das suas casas isso é uma realidade no mundo do refúgio ninguém quer sair de onde vive ninguém quer se desapegar ninguém quer viver uma outra cultura você é deslocado você é sugado você é puxado da sua realidade e colocado em outro lugar e muitas vezes aquilo te faz muito mal porque você tem uma saudade você tem uma cultura você tem hábitos você tem hábitos alimentares que você não consegue me trazer para você então muitos brasileiros falam hoje para a gente assim ah mas todo brasileiro também fica na fila do SUS também tem dificuldade de acessar seu documento também tem dificuldade de acessar sua moradia não consegue pagar no aluguel ok mas a gente tem que pensar nessa população eles tem condições de vulnerabilidade muito maiores por quê? só de você não falar língua já te coloca o impedimento né a gente é encaminhado às vezes para um setor público para um serviço público a gente não consegue chegar não consegue entender ou tem que bater boca com uma pessoa que está lá para poder garantir os seus direitos imagine essas pessoas né então tem algumas barreiras e sobretudo estresse pós-traumático de traumas vividos que acabam te paralisando te impedindo de alcançar alguns direitos então é isso obrigada obrigada Gabriela com relação ao tempo gente eu sei que está sem claro só mais um minuto de fala e um minuto e meio de imagens tá só para situar vocês na Caritas Arquidiocesana de São Paulo houve um recorte de familiares a mulher chegou um ano antes com seus filhos de barco sem saber para onde ia meses depois chega alguém dizendo que é esposo dela que também não sabia para onde estava indo por coincidência vieram parar no morto de Santos então a gente quer dividir com vocês essa imagem cedida pelas pessoas aqui envolvidas para a gente um pouco da ciência do que é e é verdade e são seres humanos tchau E aí